Par de tênis da Apple ultra raro à venda por quase 250 mil reais. Eu pagaria, tá? Mas vamos entender por que ele custa tanto? Um comprador sortudo com pés de tamanho 42 e 50 mil dólares sobrando poderá comprar um dos produtos mais antigos e obscuros da Apple. Irmão, por que obscuro, cara? Pô, esses haters escrevendo matéria. A casa de leilões Sotheby's está vendendo em seu site os ultra raros tênis da Apple. Olha que interessante. Que se acredita terem sido feitos sob medida para funcionários no final dos anos 80 ou início dos anos 90. Então, esses tênis têm amortecimento a ar e tal, mas não é isso, né? É o hype. Então, tá aqui a matéria, né? E o lance, eu acho que é o hype. É muito maneiro o tênis. Mas, obviamente, ninguém vai pagar, gente, por favor, 250 mil reais porque o tênis é bonito ou não. É uma raridade. Você vai botar num cubo de vidro. Você não vai sair usando. A não ser que o cara tenha muita grana. E esse tênis que hoje vale 50 mil dólares vai valer, daqui a pouco, 100 mil dólares. A gente vai ver naquele programa Trato Feito. Sabe aquele programa Trato Feito? Que às vezes eu mostro aqui. Então, provavelmente esse tênis vai valer 100 mil dólares, 200 mil dólares. Os Estados Unidos têm um mercado muito grande de colecionáveis. Nós não temos esse mercado aqui no Brasil. Então, isso explica um pouco por que um tênis pode valer 250 mil. Existem outros tênis, eu já falei aqui, vou falar de novo, que são os Nike, Dunk, Jordan, que esses são muito caros. Deixa eu só botar um na tela porque vocês podem não saber do que eu tô falando, né? Eu tenho uns maneiros, tá? São os sneakers e tal, ok. Vamos ver aqui, cadê? Ó. Nike Air, Magback. Ah, Back to the Future, o De Volto para o Futuro. Na plataforma americana, variam de... Galera, olha o preço. De 583 mil até 23 milhões. Ah, Charlão, tá 23 milhões. Tá 1 milhão, alguém paga? Paga, tá? E depois a gente discute capacidade de pagamento. Eu quero fazer um vídeo lá na minha comunidade, já vou fazer o jabá da comunidade depois, só sobre por que as pessoas pagam caro nas coisas. Vocês vão mudar muito a mentalidade de vocês. Eu tive mentores que abriram a minha mente. Senão tava fudido, ia ter uma puta mentalidade de escassez, tá? Mas voltando aqui. Tem esse Air Easy, 9 milhões de reais. Porra, esse tá maneiro, hein? Vamos ver quanto tá o preço desse daqui. Nike SB Dunk Low Paris, ou Paris, né? 2 milhões. Tá maneiro? Mas não tão maneiro assim, papagador milhões. Tá maneiro, mas não tão maneiro assim. Depois nós temos aqui o Nike Low Fred Kruger. Vocês sabem quem é Fred Kruger, né? 522 mil. E pra gente encerrar esse tema, o Nike Dunk Low Yellow Lobster. Tá baratinho, meu irmão. Perda o resto. 239 mil. Tá? Eu gosto muito do site da Dropper ou o próprio site da Sneakers, da Nike. Esse site aqui é da própria Nike, né? E aí você tem vários modelos. Eu vou mostrar um aqui que eu acho maneiro. Por exemplo, que eu compraria agora. Nesse minuto. Vamos ver um maneiro aqui. É... Porra, eu sou chato com isso, galera. Ó, esse aqui dá pra comprar, ó. Eu compraria esse modelo aqui. Olha só. Pronto. Achei. Olha só. Esse Air Force, Command Force, 1099. Pô, tá maneiro. Não tem meu número. 43,5. Mas esse tá maneiro. Não tá maneiro? Então tá vendo? Tem de Milão também. Ah, Charlão, uma Milão. Acho o cara... Não, mas eu só queria mostrar que tem de Milão também. Só isso. Entendeu? Tem tênis de Milão também aqui pra todo mundo. Tá? Esse aqui tá maneiro, ó. Daria esse pra minha esposa, ó. Não tá maneiro? Uma cor meio Tiffany, né? Clear Jade, 849. Olha aí, ó. Maneiro. Não acho que seja masculino, tá? Mas tá maneiro. Não tem meu número também. 43,5 ou 44. É, tem que tomar cuidado que tem... Gente, tem muita falsificação nesse meio, tá?